O coronavírus está causando pavor em todo o mundo e a cada dia mais casos são confirmados. A falta de orientação e de seriedade à situação está levando muitos a propagarem a doença. Nós sempre falamos o seguinte, há necessidade de procurar a prevenção. Se sabe que é uma doença que compromete muito o aparelho respiratório. Então, o que se fala, porque eu não tive oportunidade de atender nenhum caso, espero que não chegue a Rolim de Moura, é aparentemente um quadro gripal, que pode dar febre, cefaleias e currisa, tosse. Então, há uma necessidade que a população geral tome esses cuidados. E o momento que se apresentar desta ou daquela forma, que entre em contato, principalmente com o setor público, que é onde possui a capacidade de investigar e fazer os testes. simplesmente pelos sinais e pelos sintomas, não se pode dizer que é coronavírus. O momento que se descobre que é, é uma doença muito mais grave, que leva a uma insuficiência respiratória e a terapia existente até o momento, é de sustentação. Alguns casos, precisa ser entubados e também não se sabe quantos dias que permanecerá essa insuficiência respiratória. Então, Marcelino, nós sempre falamos assim, depois que o bandido entra na casa, se torna complicado. Então, eu tenho ressaltado muito a necessidade da prevenção. Nós precisamos não entrar em contato com muitas pessoas. Até porque, se o vírus é transmitido durante 14 dias antes da manifestação, o momento que já foi diagnosticado, esse portador do coronavírus, ele será isolado e não transmitirá mais. O nosso risco hoje é o portador, o transmissor que ainda não tem a doença diagnosticada. Alguns consultórios particulares serão fechados para evitar o contágio. O que nós temos observado? Santa Catarina, por exemplo, o governador baixou um decreto e, a partir de segunda-feira, todos os consultórios particulares vão estar fechados até o dia 31. Para fazer o quê? Para evitar que venham aos consultórios aquelas pessoas que podem ser portadoras e correndo o risco de outras formas. Então, causou-se um pânico, mas para evitar o contágio. Procure os médicos de confiança. Nós não temos teste. Laboratórios de Rolim de Moura, eu acho que eles não têm o teste, porque em grandes centros eles compraram os testes. E o setor público, também, pelo que me informaram, eles estão utilizando o kit naquelas pessoas suspeitas. Porque, se acontecer de dar um pânico e começar a procurar demais, nós vamos gastar os testes e não saberemos como vai ficar o dia de amanhã. Não sei se é uma doença autolimitada, esperamos que sim. Então, sabemos mal e mal como começou. E como vai terminar, não sabemos. Se espera que dentro de dois, três meses tenha atingido o pico máximo e solucionado os problemas. Talvez até com a alternativa da vacina. A maneira mais eficaz é cuidar com a prevenção e encarar a situação com seriedade. Sabemos que é de fácil transmissão, principalmente através da saliva e do contato. Parece-me que, em cima de superfícies, dura até nove horas. Então, se nós ficarmos um metro e meio a dois metros de distância, mesmo que sejamos portadores, nós não vamos, num evento de tosse, jogar saliva ou expiro nas pessoas que estão próximas. É a melhor forma. E para o contato, seria passar álcool gel, mas como tem pouco mais recomendado, é exatamente água e sabão. Lavar as mãos, principalmente do antebraço para baixo, durante uns 20 segundos. Deixa correr a água, tranquilo, e evitar de ficar, passar a mão no rosto, porque se eventualmente eu estiver com o vírus nas minhas vias aéreas superiores, e ao passar a mão, eu poderei contaminar a mão e, consequentemente, deixar em algum lugar. E o isolamento das pessoas, ficando em casa. A população, ela não entendeu bem. Ontem mesmo, tive informações que as aulas foram suspensas e os alunos estão indo passear nos mercados que deveriam ficar em casa. O momento que a pessoa já tem o diagnóstico, ela vai se proteger. O pior é exatamente nós que poderemos ser portadores do vírus que ainda não, ainda estamos no período de incubação e, sim, potencialmente transmissores. e, sim, potencialmente transmissores. A CIDADE NO BRASIL